O meu guardião Pedro Santos Eu vou cantar um tema que eu já há uns anos conhecia que é um tema da música popular brasileira dos anos 60 e que eu decidi trazer este tema para este meu novo álbum foi-me arriscar, eu falei com o Cares Melo com essa e achámos que fazia bem, que ficava muito bem no lugar foi um tema que é de Marcos Val e Paulo Sérgio Val mas foi também um tema do início da carreira de Elis Regina e pronto, espero que gostem A CIDADE NO BRASIL 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 A ser só Poder dormir Sem sentir teu calor A ver que foi só um sonho E passou O amor Quando é demais Ao final Quando é mais De entregar Sem pensar Que a saudade Existe Este vai É tão triste ver Meus olhos choram A falta dos teus Estes teus olhos Foram tão meus Por Deus entende Que assim Que eu não vivo Eu morro pensando No nosso No nosso Quê ele Quê ele Quê ele Quê ele Amém. 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 Amém.